Com o preço da ração para os animais domésticos nas alturas, os donos estão buscando alternativas, como preparar a refeição dos bichos em casa. O aumento em um ano foi de quase 23%. E a estimativa é de que a ração vai subir mais. Nem para eles a inflação tem dado trégua. Pois é, comer também está ficando mais caro para os animais de estimação. O apontamento está no Índice Geral de Preços ao Consumidor Amplo, elaborado pelo IBGE e divulgado no começo do mês. Só em março, a categoria alimentação de pets aumentou 0,42%. Nos últimos 12 meses, a alta acumulada chega quase aos 23%. Isso porque os insumos usados nas rações, como soja, milho, trigo e carnes, continuam subindo de preço desde o ano passado. Assim, tem gente que aproveita para trocar a ração por uma alimentação caseira e natural. Dá mais trabalho, mas acredite, compensa para a saúde deles e pesa menos no bolso do dono. Com a ajuda de uma veterinária, a Adilane seguiu esse caminho com o floque e a cacau. A troca não foi tão difícil, porque ração já não era a refeição preferida dos dois. Agora, no potinho, vai carne, como moela ou língua e fígado. Eles gostam e ela também, sobretudo pela economia. Eu gasto em média 120 reais a menos do que eu gastava com a ração, entre 120 e 150 reais. A gente começou primeiro na alimentação natural cozida, que era carnes e vegetais. Atualmente, eu estou dando a 100% crua, crua com ossos. Nós vamos pensar nos animais desde a essência deles. Então, se nós vamos pensar nos felinos e nos caninos, eles são carnívoros de natureza. Então, não tem problema nenhum eles comerem a alimentação natural, que a gente faz em casa. A proteína, que vem da carne, ela é de grande importância para os cães, para os gatos. Mas é importante tomar cuidado antes de mudanças como essa, sobretudo com as sobras. Nem sempre o que resta da nossa alimentação faz bem para os animais. Um ingrediente inofensivo para o nosso organismo pode até gerar intoxicação no deles. Por isso, procure sempre a ajuda de um veterinário antes. A cebola é tóxica para os cachorros e para os gatos também. Ali a gente tem muita quantidade de carboidrato. E os animais, eles não digerem tão bem o carboidrato, assim como nós humanos digerimos. Ali a gente tem uma quantidade de gordura, uma quantidade de tempero, de sal, muito exacerbado para os animais. Então, a gente tem que sempre seguir as recomendações, pensando que é uma alimentação exclusiva para o pet. E aí